Olá maltinha, hoje pensei, vou fazer um vídeo um bocadinho diferente Afinal não vou fazer vídeo diferente nenhum porque o áudio ficou uma bela de uma porcaria Ventania para caraças e tudo o que eu dizia não se percebia Ou melhor, percebia, mas estava bem mal Quem sabe um dia mais tarde eu faça um vídeo deste em outside Em outside, era giro Malta, a semana foi uma semana nhé Eu ando um bocadinho ressentido com os números O pessoal anda na sua vida, a malta anda toda mais outside É normal, o pessoal está de férias e então isso tem-se ressentido um bocadinho E custa um bocadinho meter a cabeça no lugar e pensar É pá não, calma, se calhar as médias não estão a cair Não é que tu estás a ser demasiado repetitivo ou se canto nas streams É mais se calhar as pessoas estão na sua vida normal E isso faria e faz todo o sentido Portanto, à parte desses meus dilemas morais e éticos e pessoais A semana foi chill, mais ou menos Fizemos um bolo logo na segunda-feira Já não me recordo o quê porque não apontei nada Já não me recordo Não apontei nada É, 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 é Quis saber quem sou O que faço aqui Quem abandonou De quem me esqueci Perguntei por nós Quis saber de nós Ok, na terça-feira Também fizemos um bolo E eu também não me recordo Mas, já, vídeo Quis saber quem sou O que faço aqui Quem abandonou De quem me esqueci Perguntei por nós Quis saber de nós Mas o mar Não me traz De o amor Posto isto Na quarta-feira Que eu já me recordo bem Do que é que aconteceu Jogámos só de tarde Para quem não sabe E eu reparei que havia pessoal Que não sabia Nós andamos A fazer stream Às quartas à tarde Já não é só folga Na quarta-feira à tarde E então nós agora Jogamos qualquer coisinha À meio da semana Para eu não interromper a stream Para não haver aquela quebra Da quarta-feira À meio da semana Que se não depois Parecia que tinha duas Segundas-feiras Segunda-feira Sabia à segunda-feira Quinta-feira Sabia à segunda-feira E é muito a mal Toda a gente sabe Que segundas-feiras São uma merda E então Pronto Olha Jogámos Tribes of Midgard Estive a mostrar um bocadinho Desse jogo Estive a jogar Cuphead Também esta semana Não pegámos no UFC Será na próxima semana O Crazy já tem um jogo Já está agora sim Tudo A linha vado Para irmos jogar isso Também não peguei Nada da Switch Iremos pegar Se tudo correr bem E hoje Dia de Reset Vodkas Vai haver uma stream Às nove da noite Vamos pegar no VR Vamos fazer qualquer coisinha Para a volta do Walking Dead Eu não estou com muita vontade De fazer stream Eu confesso-te um bocadinho Epá não sei Não é desmotivado É Não sei Cansado Epá Olha I don't know Está difícil A minha cabeça está difícil A minha cabeça está um turbilhão Mas a gente vai ter que fazer a stream Porque é o revet das vodkas E tem que ser Tem que ser E o que tem que ser Tem muita força Na quinta-feira Na quinta-feira Foi uma stream fantástica E acho que foi o início Da minha Chatice E do meu tormento mental Que eu tenho neste momento Que é Eu comecei a fazer stream A stream estava muito parada E de repente Barulho de obras A minha dúvida é Faço-lhe a malinha da Uber Itz ou não Eu acho que não se vai notar A malinha do Uber Não é? Estar lá a mala ou não estar Vai ser praticamente a mesma coisa Porque ele não está assim Tão de ladex Para que se note Que ele traz uma mala Então comecei a entrar Num turbilhão De nervos Mano Porque os meus vizinhos Estavam a fazer obras Eu que queria trabalhar E não podia E vocês já sabem Que é muito chato Quando um gajo Quer trabalhar E não pode Não é? Então parei a stream Fui ao cabeleireiro Da minha mãe Fui cortar o cabelo Fui dar uma voltinha Voltei mais calmo Abri stream de tarde Infelizmente Não houve mais barulho De obras Acabei por terminar O bolo do Rock'n'Rodas Acabei por terminar O Spider-Man dele Que tinha estado a tentar Fazer na terça-feira By the way Lembrei-me agora Terminámos o Spider-Man Meio estilo BD Foi um exercício Bem curioso E depois Se não estou em erro Não fomos jogar mais Porque eu estava muito Esta semana foi muito arte Puro e simplesmente Arte E muito pouco jogo Na sexta-feira Aconteceu exatamente isso Fizemos o bolinho Da Diana Um zombie Que está preso Ao seu colchão E depois Acabei por Só jogar um bocadinho Geoguessar A meio da arte Fizemos aquela cena Dos giveaways A malta recebeu Alguns jogos Quem é que está a pitar Meu Ok Quando não é obras É vizinhos a pitar É isto Eu vivo numa zona Muito, muito louca Muito movimentada Fizemos o bolo da Diana Terminou a stream E é isto Esta semana foi isto Na próxima semana Vamos continuar A ter que bater forte Em arte Porque Os bolos Estão quase A ter que ser terminados Para a caderneta Se lançar A ver se é desta Que eu pego Em alguns gites Da Switch Vamos ter garantidamente A cena do UFC Com o Crazy Só falta mesmo Combinar o dia e a hora Eu também vos direi Assim que eu souber E eu vou crer Se não houver Grande delay Dos desenhos Dos autocolantes Dos stickers Que temos para fazer Vai haver um exercício Muito a giro E é aqui que eu acho Que a malta está mais Entusiasmada Pelo que eu tenho falado E pelo que nós Temos falado em live Vocês estão todos Um bocadinho Entusiasmados Em relação a fazermos Um exercício De fotomontagem Apenas em Photoshop Vamos criar Vamos pegar em 4 5 imagens 4 ou 5 imagens E depois termos Que fazer uma montagem Sobre isso Durante uma hora Uma hora e meia E depois Vamos ver o resultado final Vamos ver como é que ficou Tu vais poder participar Vamos ver como é que ficou A tua montagem O que é que tu fizeste certo O que é que tu fizeste errado A ideia que tu tiveste Portanto vai acabar Por ser um exercício Em conjunto Que nós vamos fazer De uma brincadeira Não é nada muito profissional O que interessa É brincar um bocadinho Com as ferramentas E olha E evoluirmos todos Um bocado Porque todos nós sabemos Que o Photoshop Tem 300 mil formas Diferentes De fazer exatamente A mesma coisa E quem sabe Eu também vou aprender Alguma coisa com vocês E vamos estar ali A trocar ideias É isto maltinha As streams têm estado A ser humildemente soft E eu quero estar No meu melhor Quando não consigo Estar no meu melhor Já sabem que eu fico maluco Mas é continuar No grind Continuar a trabalhar Todos os dias Para que isto Isto vá pelo melhor Caminho possível Continuarmos a fazer O nosso trabalho E tentar continuar A fazer-vos companhia E manter-vos por perto Por falar em manter-vos por perto Redes sociais Chininha Essas merdas Vocês já sabem Que é importante A gente vê Se não nos virmos hoje Na stream de Reset Das Vodkas Para encerrarmos julho Vemo-nos em agosto Segunda-feira Às 10 da manhã Com as continuações Do habitual malta Espero que estejam bem Espero que fiquem bem E obrigado por perderem Mais alguns minutos A ver um estúpido a falar Obrigado Tchau Tchau